7 dicas para prevenir o glaucoma neovascular No vídeo anterior eu falei sobre as principais causas do glaucoma neovascular que é um dos glaucomas mais desafiadores que existem Neste vídeo eu vou lhe orientar como prevenir esse tipo de glaucoma Aproveite o tempo da vinheta, deixe a sua curtida e se inscreva no canal As dicas que eu vou fornecer adiante são fruto da minha vivência como médico e dos artigos científicos que eu leio diariamente Existem naturalmente outras dicas, outras orientações de colegas oftalmologistas que são igualmente corretas Controle sua diabetes Siga a orientação do profissional de saúde que lhe orienta a respeito desta doença Como a diabetes está relacionada a maior parte dos casos de glaucoma neovascular Um bom controle da doença e principalmente um bom controle da sua retinopatia quando a diabetes atinge o fundo do olho é fundamental para a prevenção do glaucoma neovascular Fotocoagulação de retina Obviamente estamos falando aqui de uma indicação a critério médico Você que é diabético e que teve ou tem a oclusão da veia central da retina você pode se beneficiar desta indicação No caso, a fotocoagulação de retina é o tratamento clássico para a retinopatia diabética E as pessoas que recebem o tratamento do laser para a fotocoagulação da retina têm um menor sofrimento desse tecido e uma menor emissão dos fatores de crescimento dos neovasos Por outro lado, as pessoas que têm a oclusão da veia central elas se beneficiam desse tipo de tratamento quando existem sinais de criação dos neovasos no fundo do olho Nem sempre é tão fácil de um médico oftalmologista enxergar essas alterações Também não é tão simples quanto parece a indicação da fotocoagulação nesses pacientes porque algumas vezes a córnea, que é a parte da frente do olho ela está edemaciada e existe a dificuldade de nós enxergarmos o fundo do olho e de o laser atravessar esses meios inchados Controle sua pressão arterial Alguns remédios como a losartana ajudam no controle da pressão arterial e também ajudam a reduzir o nível de pressão intraocular Sendo a hipertensão e o glaucoma fatores de risco para o glaucoma neovascular um remédio como esse pode ajudar no controle das duas situações e reduzir a chance de você desenvolver esse tipo de glaucoma Existem também outros remédios que também possuem a capacidade de reduzir a pressão arterial e também reduzir a pressão intraocular O uso de anticoagulantes sob prescrição médica como o AAS ajuda a impedir que se formem trombos e se você inibe a formação dos coágulos dentro dos vasos sanguíneos você vai permitir com que a retina, o fundo do olho, seja bem irrigado e que não sofra com falta de oxigênio Melhor controle do glaucoma Esta quinta orientação é a respeito do glaucoma para você que tem glaucoma e que não quer desenvolver o glaucoma neovascular A dica aqui é você conversar com o seu médico oftalmologista para uma possível terapia de substituição O laser de trabeculoplastia seletiva equivale ao efeito de um colírio em relação à redução da pressão E especialmente em relação às prostaglandinas naqueles pacientes que têm uma oclusão da via central da retina e com alta chance de desenvolver o glaucoma neovascular estes remédios devem ser usados com muita cautela porque em algumas situações elas podem favorecer a evolução da doença no sentido da formação do glaucoma neovascular Além disso, de acordo com esse estudo se o tratamento do glaucoma for iniciado com laser em detrimento ao colírio existe a menor chance de formar a catarata A penúltima dica é beba água mantenha-se hidratado A desidratação é um fator de risco para a oclusão venosa da retina especialmente nas pessoas mais jovens de acordo com este estudo E finalmente, aumente o seu nível de atividade física especialmente para as atividades aeróbicas e com exposição ao sol Se você se exercitar especialmente ao ar livre você vai ter o melhor controle da hipertensão vai elevar o seu nível de vitamina D portanto, melhorar a imunidade além da calcificação dos ossos enfim, uma série de reações positivas no organismo vai também ajudar a converter a melatonina em serotonina e você vai ficar mais alegre, mais disposto e vai ter o sol é o maior antidepressivo que existe E pra você que chegou até aqui eu vou lhe dar um bônus extra São, na verdade, algumas receitas que eu tive ajuda, inclusive, de minha prima minha amiga Mara Rubia Viana que é nutricionista e você pode, nas próximas telas dar uma pausa no vídeo e ver como é a receita e você pode fazer essas receitas em casa mesmo e elas são receitas ricas em substâncias naturais anti-angiogênicas e elas vão lhe ajudar a prevenir o glaucoma neovascular Coloque aqui nos comentários a sua sugestão para os novos conteúdos no canal Eu sou Onassis Rocha Silva, médico oftalmologista e utilizo intensamente a tecnologia em favor da qualidade de vida dos pacientes com glaucoma Você quer me ajudar? Curta e compartilhe esse vídeo Participe do grupo Glaucoma no Facebook e conheça a nossa página no apoia.se apoia.se barra glaucoma E se você é médico Participe do grupo Laser em Glaucoma no Telegram Todos os links vão estar na descrição deste vídeo A visão é o sentido mais importante do ser humano Um grande abraço e até a próxima